Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pra mostrar pra vocês A rotina da Sofia Gente, a Sofia Pra quem não sabe, essa boneca aqui Eu mostrei em outro vídeo Aí vocês vão lá ver Ó gente, ela é Recém-nascido, recém-nascido Aí Ela tá aqui um pouquinho no solzinho Olha Com os pés aqui E eu tô aqui com ela, né Só que eu vou já Colocar a fraldinha nela, então vocês Vem comigo Ai gente, peraí, ó, tô aqui ó Segurando ela Tô só com uma mão gravando Mas ok Eu sou um bebezinho Fofo Não é Póssil ser tão lindo assim Eu sou Um bebezinho Tão botoso Cuidado, você pode Se apaixonar Por irmão Eu sou um bebezinho Fofo Não é fácil Ser tão lindo assim Eu sou um bebezinho Tão botoso Com o gato Você pode se apaixonar Por irmão Eu sou um bebezinho Tão botoso Eu sou um bebezinho Tão botoso Com o gato Você pode se apaixonar Gente, já troquei a fraldinha nela Aí agora eu vou dar um bebezinho Eu sou um bebezinho Eu sou um bebezinho Gente, olha aqui Ela já tomou tanto Agora Eu acho que eu vou colocar um desenho pra ela Gente Lá na Netflix Lá na Netflix Gente Como ela é recém-nascida Aí eu deixo Tipo É que bem É É pra eu ter ideia Aí eu deixo Ela em cima É que mais Almofadinho Aí eu Eu falo Esse paninho aqui E venho com ela Aqui assim Aí eu deixo Ela me sentar Assim Assistindo Olha gente Que fofinha É que por enquanto Ela está passando Que ladybug E gente Ela está muito chique Porque ela Alexa Sintonizar Em Netflix Então gente Nesse caso Ela me ignorou Né Mas aqui Aqui ó Aí Nossa Aí a gente tem Tudo esses aqui Eu Eu vou ir no Vou de criança Né Pra ela Porque ela Recém-nascida Olha gente Aí é Desenho Olha aqui Ó Vai Espera 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 aí Gente Que o controle Está meio Coisado Aí tem Ai cadê Tem esse Tem Esse De Que meio Que filme Ou É Divertamente Gente Desse Às vezes Não sei o que lá Não sei o que lá Tem musiquinha Pra ela Tem Esse daqui Tem Esse daqui Eu acho Gente Que eu vou colocar Algum pra ela Aqui Gente Eu coloquei Esse desenho Aqui pra ela Assistir E eu acho Que ela Tá gostando Uma hora Depois Duas horas Depois Três horas Depois Gente E A Sofia Dormiu Aqui Ela dormiu Só que eu vou Colocar ela Lá No Bercigo Dela Ai Gente Eu vou Deixar ela Aqui Mesmo E vou Eu vou Abaixar Aqui Pra ela Dormir Bem Aí Eu vou Ficar Aqui Pra gente Cuidando Dela Que Eu não posso É que deixei Ela sozinha E Eu vou Parar de gravar Que senão Ela aqui Acorda Aí é uma luta Pra Ela acordar Não Dormir Brilha Brilha Estrelinha Quero Ver Você Brilhar Solitária Se Conduz Pelo Céu Com a Sua Luz Brilha Brilha Estrelinha Quero Ver Você Brilhar Gente Só que Ela acabou De acordar Né Aí Eu vou Ter que Trocar A fraldinha Dela Gente Vou Jogar A fraldinha Aqui No lixo Né Porque Tá toda Suja Né Galera Gente Ó É Agora Né Eu vou Buscar Uma Outra É É Faldinha Pra Ela Eu Acho Gente Que Tinha Por Aqui Não Aqui Tem Essa Daqui Então Vamos Lá E Gente Eu Troquei Ela E Espero Que Vocês Tenham Que Tenham Gostado Do Vídeo E Se Gostou Já Deixa Seu Like Se Inscreve No Canal E Tchau